Boa tarde, eu sou o presidente dos vereadores, eu sou o presidente dos trabalhadores comerciais de ideias e quero, de mim, manifestar o meu recurso nesse projeto, porque eu entendo que todos os projetos quando, igual que a sociedade, tem que ter uma audiência aqui, os outros também para trazer a sociedade, conta com vários elementos, principalmente o tipo e o desenvolvimento de projetos. Eu não tive tempo de fazer o projeto todo, porque a referência do projeto chegou no meu longo. E o povo que eu curte ver, existem algumas coisas que eu gostaria que fossem explicadas de uma maneira mais clara. Para quem não sou a lei do meu recurso, que é o homem presente, e outros que possam alcançar o povo dessa área de vereadores, possam entender, não é justo que o projeto seja feliz, feito, e seja avocado. Se tiver uma sociedade organizada, tenha conhecimento. Existe aqui um artigo, um, do projeto, em que diz que... Que vão poder executar o município municipal organizado, a contratar o meu artigo de licitação, na barrigada de concorrência, para a concessão da obra, empresas. Nós temos aqui, empresas que são essas. E eu acredito que só uma empresa, duas, cinco vezes, tem que participar. A concorrência não é justa, né? Aquele que existe todas as empresas que não têm participado, e fazer um bom serviço da nossa cidade. Eu acredito que no passado, já teve uma situação na vida dos meus filhos, e, pelo que eu disse, sabe, não foi muito importante. Aquele que tenha sido com falta de gestão, eu acho que acelera a sociedade convencional, e se juntar com a normal, e a sociedade civil organizada, deve ser também, na área da casa, para que a gente possa discutir este projeto, este projeto, e novas a todos. Nós, quando eu falo, nós, eu falo no nome dos comerciais, que aqui representam, e digo que nós queremos sair da casa com uma definição, eu não estou aqui num curso, apenas, mas, só falar, eu quero uma definição, mas, porque a gente tem aqui, desculpa, e não só com uma definição, eu quero que, na final sessão, todos os vereadores presentes, manifestem, uma função, que a gente possa, para a gente resolver, tem esse contexto, a gente precisa, a gente precisa, não vai fazer esse contexto, mas, então, pega, pega, pega o pessoal da presidência, se ele assustou, se ele assustou, se ele assustou, se ele assustou, então, pega o estado, para também concorrer, esse projeto, porque existe muita coisa, que eu tenho certeza, que todos se tornaram aqui presentes, não ocorram, não entendem. Obrigada. Não, senhora. Concedida a palavra ao senhor Marcos Vinícius Reis. Primeiro, boa tarde a todos e a todas presentes aqui nesta sessão. Primeiro, eu queria registrar que essa semana faz 90 dias que o Instituto Federal da Bahia se compreve o seu vigor de trabalhadores da instituição. Em segundo lugar, eu queria registrar também que na Universidade Estadual de Santa Cruz, os docentes estão em greve. E é um enfrentamento que a gente vem aqui cotidiano, que é pedagógico, e que aqui, através dessa luta de trabalhadores, os trabalhadores de carro se proporcionam para a gente, a gente percebe que é cada vez mais necessário a organização dos trabalhadores, a organização da população. Eu sou estudante aqui dessa cidade, sou estudante do Instituto Federal da Bahia, Sou estudante de graduação da Universidade Estadual da Santa Cruz, e eu fico extremamente triste ao ver que o projeto que vem da prefeitura, direto para os trabalhadores de trabalhadores, que vai prejudicar diretamente os trabalhadores, que estão particularmente lá nos carros, e vários que estão ali nessa plenária cheia, mas também vários dos trabalhadores que estão aqui hoje, não é a nossa sensibilidade de tirar os trabalhadores para o debate. Eu fico extremamente triste, companheira, de ver esse tratamento com vocês. E a gente sabe que é culpa disso, dessa nova expulsão, desse novo debate, do projeto da Zona Azul, não é culpa dos trabalhadores, guardadores de carro, porque eles precisam trabalhar de manhã, de tarde, e muitas das vezes, à noite, quando a gente vê, eles tomando um carro, cuidando dos carros, muitas das vezes, até carros e guardadores, que estão aqui nesse cenário trabalhando também. Eu queria ler uma nota construída para a gente já por estudantes, que é uma nota que diz muita coisa, principalmente porque nós somos contra a implantação desse projeto de Zona Azul. Um projeto que faz vários repasses, vários questionamentos, tanto para a partida, que vai haver com a população, com a implantação dessa Zona Azul. Que empresa é essa que vai mudar esse espaço, que é público e é sempre privatizado para que esse projeto seja aprovado hoje por essa casa? E mais que isso, será que os trabalhadores de carro, será que esses trabalhadores, eles vão ser contemplados por essa empresa, contemplados por esse projeto? Pelo que já está nesse projeto, não é presente, não. Nessa lei de refúgio, nós dizemos que se eu uso contra a implantação aplicária, o sistema de estacionamento rotativo de um paro, esse dia do Zona Azul, de períodos das vias e elevadores públicos do município de Leus, sem audiências públicas, sem consumidores trabalhadores informais, desde guardadores de carro, popularmente chamados de planilhas, e as usuários de períodos da cidade, principais atingidos pela criação de mais uma tarifa, pela criação de mais uma tarifa e o espaço público de nossa cidade. Esse projeto foi enviado pelo governo municipal e tem previsão para ser votado hoje, no dia 14 de junho, nessa casa, e essa lei da Zona Azul, porque diversas equipes que necessitam ser corrigidos. E nós exemplificamos alguns deles. Não adianta a gente vir aqui e fazer um discurso, quando o discurso, quando infelizmente a gente acaba vendo, a gente vir fazendo um discurso, um debate, um debate, um debate, um debate com valência, um debate com data para o governo. No artigo 1º, no inciso 3º, dessa lei, diz que o prédio de concessão será de no máximo 10 anos prorrogados. porque essa empresa vai gerir um sistema altamente lucrativo. Porque se a gente for agora nos estacionamentos no centro de mel, se a gente for agora nos espaços de operação nessa cidade, onde ficamos estacionados, e esses trabalhadores que estão usando, a gente vai ver o quanto lucrativo vai ser para essa empresa. e esses trabalhadores que você, que trabalham antes com isso, eu me lembro de pequeno, de ver você lá na corredinha, eu te amo. Vários dos que estão aqui não são trabalhadores invisíveis, eles precisam ser visualizados e visibilizados, principalmente por essa casa de casa do povo. É esse debate que a gente vai trazer hoje aqui na vida para os trabalhadores. Existe também nesse projeto a forma de transparência nos dias, horários, período e permanência. Principalmente também nos valores cobrados. Quais são os valores? Qual será a tela? Uma hora, duas horas, três horas, quinta minutos? A conclusão. Para concluir, eu quero dizer o seguinte, que mais grave do que esse projeto que não vai discutir com a população, nem a audiência pública, nem o transporte de comunicação, de nenhuma forma. Mais grave é a possibilidade de ingressar nessa cidade, mais uma empresa, para a gente não sabe o nome de Marimim, não sabe quais são objetivos, principalmente objetivos, muito ativos, a gente sabe que é esse objetivo de qualquer empresa, mas o mais grave é não haver participação popular na decisão da implantação da Zona Azul. Ok. Obrigado. Para concluir, isso, para concluir. eles ficarem desempregados. E para esse debate, a gente vai trazer para os vereadores, que os estudantes dessa cidade repudiam pernente o projeto do dia do Criçá. Muito obrigado. Ok. Concedida a palavra ao vereador Jumar Sodré. Sr. Presidente, parceiro da comunidade aqui presente, imprensa, eu fico assim meio triste que eu vejo vereador, sindicato, manipular as pessoas, trazer as pessoas para a Câmara, os trabalhadores, os lavadores de carro, os que ficam guardando o carro ali na avenida, manipulando as pessoas e mentindo para as pessoas. Por que eles não vieram aqui por causa dele, não? É tudo balela, é tudo mentira o que falaram aí agora. Eles vieram aqui para o sindicato, para os comerciários. Fala de vocês. Um momento. Eu preciso assegurar... Eu preciso assegurar a palavra do vereador. O vereador tem direito a se expressar. Se o parlamentar não tiver direito de se expressar no poder legislativo, está complicado. A manifestação pacífica legal agora aqui é proibido. Senhor, senhores, é proibido vaia ou aplausos. Senão, eu vou pedir eu vou pedir a retirada. Eu solicito educação em prioridade. garantida a palavra ao vereador de Massodré. as pessoas que estão com dificuldade com dificuldade de equilíbrio emocional. Não pode vir à Câmara. Senão, eu vou usar da atribuição de pedir para retirar. Pode ter certeza disso. Aí, quem assume sou eu. Eu não me escondo de ninguém. As minhas atitudes. Se não usarem do instrumento de educação no parlamento, eu vou pedir a retirada. Pode ter certeza disso. eu não vou prejudicar uma sessão. Eu não vou aturir o direito de um parlamentar porque Chico João Pedro não quer. Tenho certeza disso. Concedida a palavra ao vereador de Massodré. Eu quero dizer os vereadores de casa que estão aqui eu vou chegar nisso. Eu não vou falar com eles. Eu sou um acordo e eu sou o presidente da comissão que vai dar o parecer. Agora, eu me enxergar a vida aqui pelo que eleito o segundo vai no Padre vai ser do lado do que ele. Eu falo o que eu quero. que eu acho que eu ia falar e não vim para que a medida o sindicato eu estou aqui não foi porque está falando de cabo foi porque o sindicato é dos comerciários. Quem é os comerciários? Estão nas lojas. Quem é que está aqui? Eu já estava nas lojas. Pessoal. 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 eu não vou concluir. Minha senhora, a senhora já teve o direito de falar de se expressar e no momento que a senhora falou não, 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 não. O momento que a senhora falou, minha senhora está demonstrando falta de educação. O vereador manteve-se calado quando a senhora falou. Quando a senhora falou, eu vou pedir a retirada. Eu vou pedir a retirada. Concedida a palavra ao vereador de Márcio André. Senhor presidente, o senhor eu sou a dor do jurado do ministro. A gente tem que querer. Eu quero estar aqui. Você não vai crer que eu nasci na Avenida São Paulo. Quando a gente não se torna no trabalho é mentira. Quando você vai fazer uma palavra não vai crer para enganar uma palavra. Quando o machismo está ali. É mentira. A donação é só aqui no começo. É só aqui no começo do Sul. A donação não vai ser na Avenida. para concluir vereador de Márcio André. Pessoal. Se o objetivo se o objetivo for a baderna concluir. Para concluir vereador de Márcio André. eu não estava na barra de Márcio André. Eu não posso falar o que é que isso é de sujo. Eu não posso pegar o local. Eu não posso chegar a verdade. Eu não digo aqui, nem parar o rural. Pronto, vereador de maçona. Senhor presidente, continuando, não estou aqui com pressa, eu vim aqui porque eu quero ajudar minha população, quem votou em mim foi o povo, não foi sindicato, não foi dono de loja, quem votou em mim foi a população mais carente, foi essas pessoas que lavam carro, foi essa pessoa que cuida dos carros aqui da gente, que meu carro mesmo, eu não boto aqui no comércio não, eu boto na avenida todo dia, o baixinho tá ali, ele sabe disso, olha ele lá, ele sabe disso, todo dia eu boto lá no mesmo local, então, eu não vim pra aqui pra enganar as pessoas, eu vim aqui pra dizer a verdade, e eu, eu vou em Itabuna, em Itabuna, continuo o pessoal lavando o carro, continuo as mesmas pessoas trabalhando na Itabuna, melhorou aonde? A cinquentenária, você chega no hospital, hoje tem vaga pra você estacionar, por quê? Porque você tem o tempo pra estacionar de 15 minutos grátis, e hoje os donos de loja, quer quem representa os donos de loja, de Léus, de Léus, pode olhar que todos os carros deles estão nas portas das lojas, por que ele não pode botar o carro na avenida e vir andando, e deixar o cliente que vai comprar, que vai pagar o salário do funcionário dele, parar nas vagas, então isso é importante, é isso que tem que mostrar a população, eu não vim aqui pra enganar não, eu, em Itaçalvador, pô, eu fico feliz quando estou em uma cidade que tem zona azul, porque tem local pra gente parar nossos carros, agora, eu sou contra botar zona azul, onde tem os lavadores de carro, os guardadores de carro, que eu acho que não deve botar, é por isso que eu estava dizendo na estante ali ao vereador, eu quero ver as localidades que vai ter zona azul, por que não pode ter zona azul, nenhuma localidade como na avenida Soares Lopes, não pode ter zona azul na avenida, por que? Porque na avenida tem mais ou menos 10 a 15 guardadores de carro lá na avenida, ali próximo ao hotel, o Ilhas Hotel, então aquela área ali não pode ser zona azul, não pode ser zona azul, apesar que eu fui lá na prefeitura, eles disseram que não vai ser zona azul naquela área, é tanto que estão passando máquina, o pessoal vai botar mais carro ainda lá dentro, eu acho que vocês que lavam a carro, que cuidam dos carros ali, viram que estão limpando, então eu não vim aqui pra enganar a população, eu vim aqui dizer a vocês que a zona azul é aqui no centro, é aqui no centro da zona azul, e quase, não tem nenhum aqui ó, que guarda carro aqui, de vocês que estão aqui, só o menino aqui que guarda aqui na câmara, é, o resto todo é lá onde não tem zona azul, então, vai ter localidade, o projeto não diz localidade, eu sei o que o projeto não diz, o projeto não diz localidade, mas nós... Ok, Verão, não, concluí, não estou com pressa, seu presidente, eu estou esperando, quero falar, é que, então, eu sei, mas nós que vamos dar limitação, pra isso, pra isso o povo elegeu, não elegeu sindicato pra vir pra aqui, elegeu vereadores, então, pra isso, essa casa, o povo de Léo, os lavadores de carro, elegeu os vereadores representantes pra estar aqui, pra resolver o problema deles, e nós, vereadores, vamos dizer as localidades que devem ser zona azul, vamos botar emenda, não vamos deixar assim como eles mandaram pra cá, não, então, nós temos que botar nossas emendas, dizendo as localidades que devem ter zona azul, então, nós estamos aqui pra defender o povo, não estamos aqui pra ser criticado por ninguém, principalmente, por quem não ajuda o povo, por quem não ajuda o povo, por que eu posso dizer isso, então, queria dizer a você, guerreiro, que lá na avenida, na 2 de julho, ali naquela área de lá, não vai ter, vai ter zona azul, só na área pública, onde tem estacionamento da prefeitura, como é que a prefeitura vai botar zona azul na avenida? agora, aqui na região, vai botar, por que? é, nós vamos ver isso agora, não, nem botamos ainda emenda, não botou nem emenda ainda nesse projeto, ok, vereador, não estamos com pressa de votar o projeto, você sabe por que? e Léo já teve zona azul, há muitos anos atrás, então, nós nem dissemos ainda que vamos botar a favor, agora, não podemos, é ser manipulado por ninguém, dizer que tem que fazer o que eles querem, não, eu não vou decidir, por que o sindicato me pediu para me decidir, eu vou decidir, se eu quiser decidir, não é por que o sindicato me pediu, então, o sindicato não manda aqui na Câmara, o sindicato manda no sindicato. ok, concedida a palavra ao vereador Alisson Mendonça, tá aqui, pessoal, pessoal,